Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Sim, galera, eu deixei a chave dentro do carro e o carro se trancou sozinho. Valeu, rapaziada. Obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Ah, não. O que você fez dessa? Para vocês que acompanharam o nosso vídeo mostrando o novo carro do canal, esta linda blazer de funerário. E eu deixei o carro ligado e disse, vou mostrar o barulho do som do escapamento. Barulho do escapamento, né? Alta e redundância, barulho do som, barulho do escapamento, né? E saí do carro com as janelas fechadas e como ele estava ligado, as travas fecharam automaticamente. Triste. Tristre, mas é verdade. Sim, Nicolas, e como que tu resolveu isso? Rapaziada, na hora, eu até esqueci de terminar o vídeo. Mas aí, estava pensando, o que eu vou fazer para resolver esse BO? Afinal de contas, está tudo trancado, não tenho chave reserva. O carro está ligado, vai acabar gasolina, não sei o que. Um monte de coisa passou pela minha cabeça. Estava até cotando ali no Mercado Livre qual que era o vidro mais barato para a gente estar quebrando. Uma tristeza porque todos os vidros são originais. E já se inscreve aí no canal e deixa o joinha para não perder nenhum vídeo como esse. Estava até esquecendo disso aí. Bom, era feriado, feriado de sexta-feira. Tira dentes, ninguém trabalhando nesse dia. E aí, eu peguei e disse, bah, o que eu vou fazer? Achar um chaveiro? Onde é que eu vou achar um chaveiro? Não sei. Eu vim caminhando por essa rua, né? A mesma que eu estou caminhando agora. A Blazer ficou lá para trás. Porém, ela estava no meio da rua ainda, por cima. Para vocês terem uma ideia do engate que o cara se meteu. E ali para frente, para frente daquele pé de pé, fica uma chapeação. De um rapaz que estudou comigo, o Tony. Grande, Tony. Vanderlei Weirich, Chapeação, Rio do Peixe. Eu fui lá, por sorte, o cara estava lá de boa, conversando com o amigo dele. Já fizemos amizade também com o amigo dele. E aí, cheguei lá. E falei, Tony, bem tu que vai me salvar, cara. Ele, que que deu, homem. Daquele jeito, nossa, aqui do interior de Luzerno, né? Interior do estado de Santa Catarina. Falei, cara, me tranquei para fora da Blazer. E ela está com o motor ligado. Como é que você pode fazer uma coisa dessa, cara? Falei, aconteceu, né? Shit happens. Merdas acontecem. Desculpa o palavreado, mas é verdade. E aí, deu lá. Ele veio junto comigo. Me deu uma carona aí na Pampa. Vim na caçamba da Pampa. Por mais que tenha câmera da polícia aqui em cima. Mas tomara que não tenha um multado. E aí, lá com toda a sua habilidade de chapeador há mais de 15 anos. Ele conseguiu, com uma chave de fenda e muita técnica, abrir a porta. Abrir a porta da Blazer. Isso me fez questionar a segurança daquela caminhoneta ali. Mas também fiquei muito feliz de não ter que quebrar nenhum vidro para entrar na caminhoneta. Então, deu tudo certo, graças ao bom Deus. Coloca as pessoas certas no nosso caminho. Não é verdade? Ó, já estamos chegando aqui. Para ter uma ideia da caminhada que a gente está fazendo. Vamos passar o pé de pé ali. Mais um pouco. Essa daqui é a entrada do Trapiche. É o nosso local de treino de drift com Chevette. Com a Blazer eu não vou poder treinar Drift. Porque ela pula muito a suspensão. Caso esteja patinando pneu. Então, não vai ter Drift de Blazer. Para quem estava esperando o Drift de Blazer, esquece. Então, fui ali na chapeação do nosso amigo. Ele não estava em casa. Ia gravar para fazer o agradecimento. Mas está aí. Agradecimento valeu, Tony. Obrigadão por ter auxiliado aí na Blazer. Conseguimos resolver o problema. Não precisou quebrar nenhum vidro. Deu boa. E não foram os espíritos dos defuntos que andaram na caminhoneta. Que fecharam. É simplesmente o sistema de trava do carro. Quem morreu, morreu. Não tem mais o que fazer aqui na Terra. Só esperar a volta de Cristo, rapaziada. Entendeu? Por isso que eu ando de boa. Numa Blazer de funerária. Sem problema algum. Fora o cheiro de vela. Que daqui uns dias sai, né? Está de boa. Lembre de deixar o joinha. Se inscrever no canal. E tamo junto. Valeu. Fui.